Boa tarde pessoal, Vitor Ranieri, hoje vamos falar sobre trombose, paciente galinho nesse momento atendendo com edema ou inchaço na perna esquerda, só que é um edema risomérico, não quer dizer isso, de um lado só, a diferença de perna uma para outra, isso leva para crer no nosso estado vascular, para um paciente que está com trombose, primeira opção, segunda opção, alguma coisa comprimindo abdominal, alguma veia veílica, principalmente a veílica que não deixa fazer circular a perna dele, que pode ser alguma neoplasia, geralmente de próstata, na mulher de ovário, tá? Mas, pelo que eu já examinei, ou examinei, está com cara mesmo de trombose pelas manobras que nós fazemos, a principal manobra que começamos é a manobra de Rommel, que você faz, dói? Não. Dói? Não. Aí pede para o paciente, vou fazer uma dor só aqui no joelho, no outro joelho também? Vamos fazer uma manobra de bandeira, e essa panturrilha dele está livre, ou empastada, presta atenção aqui gente, está livre ó, e essa está livre? Não, está empastada, dura, agora, essa manobra é chamada de bandeira, são três manobras para ver se o paciente está com trombose, no passado era só assim que a gente via trombose, agora tem o advento do Doppler, e Bancroft, você aperta os músculos gastrocnembros contra a tíbia, o osso que está aqui. Dói? Dói. Viu? Dói. Dói? Um pouquinho. Só um pouquinho. Então, são três manobras, de três ele falou uma positiva, pode esticar. Pode chegar a dor. Se fosse no passado, quando eu tivesse Doppler, eu tinha que fazer algum tratamento com a trombose, mas como eu vou ter um advento do Doppler, que é o ultrassom, vou fazer nele para a gente ver, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. Finalmente, eu vou começar agora aqui até para ele ir a cadeira. Olha, isso aqui é uma veia chamada ilíaca. Dá para ver pela compressão, mas não tem nada. Porque vem veia ilíaca, veia cava inferior, para chegar ao coração, para a cava superior chegou ao coração. Essa é a anatomia. E vai descendo veia ilíaca, agora vou em veia femoral. Então, eu vou gravatar aqui, soldado colocando aqui a perna, que é essa região aqui, ó, da virilha mínima. Vamos ver se aqui tem tronco. Olha lá, compressível. Não deu pra que não. não. Essa bolinha preta aqui, ó, parece que está piscando para você. Podemos descer. Vai ver a femoral superior. Opa! Veia a femoral superior. Vamos ver a femoral superior. Vamos ver a piscada aqui, ó. Isso tudo até agora não constatou a uma trombose, tá gente? Vou pavê a poupita. São os pontos mais principais para você diagnosticar uma trombose. Veia a poupita, piscada, tá muito, como se diz, acadêmico, fácil de ver. Tá dando pra ver? Quer dizer, isso aqui quer dizer, o preto, o que é preto? Porque tem sangue dentro. Se branco, aqui é músculo. É branco. Muito fácil. Vamos para as veias que mais acarreta ele, que são musculares ou gastroquinênicas, que é da batata da perna. Olha lá. Olha o trombola lá. Não consigo comprimir. Só se eu fazer a força de magração, aí eu consigo comprimir. Aí eu estou forçando a barra para não ter trombose. Tem que ser apenas uma compressão, né? É, deu trombola. Estou falando de magra? Isso é dependente. Ele tem tanto, tão edema que se apertar ele tem o sinal do cacifo. Vou mostrar para vocês também. Mas o sinal do cacifo não quer dizer trombose. Aqui, ó. Tá ligado? Bonitinho. Se eu fazer uma força de maromba, vai comprimir, normal. Porque você vai dar uma força tanta que você está falseando o seu exame. Tá? Vamos tibial posterior. Como eu tinha falado, toda a parte anatômica, osso, veia, artéria e nervo são o mesmo nome. Veia femoral, artéria femoral, nervo femoral e osso femoral. E essa daqui torna-se mais difícil. Mas aí também tem um trombinho bem aqui, ó. Tibial posterior dele. Dói? Dói, dói. Dói, 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 dói. É bem aqui, mas essa daqui tem que ter já nenhuma experiência. Mas, ó. Dói. Ó, tá reclamando de dor. Tá? Aí a gente vai para fibular dele. Aqui tem um osso chamado fibular que tem artéria, tem veia e tem nervo e fibular. Para veia, a gente tá vendo veia. Não tem nada não. Essa daqui é só para a experiência mesmo, tá? Tá bem ali. Tá bem aqui, ó. Cheio de edemo. Vamos adiante a solear dele, ó. A solear dele tá, tá livre. Olha aqui, ó. E também faz parte da panturrilha. Mas tá livre, ó. Aperta, fecha. Então, ele tem trombose gastroquinêmica, que são dois músculos da panturrilha. Gastroquinêmica e a solear. A gastroquinêmica dele tá comprometida, justamente com a tibial posterior. Tá? Vou ver essa fena dele. Se consigo ver que ele tem muito edemo. Quando tá comprometida uma veia safena, uma veia safena interna e externa, chama-se tromboflebite. É a famosa flebite. O pessoal fala que tem certa dificuldade de diferenciar. A flebite é como se fosse se pegasse essa veia minha aqui, ó, no braço. É superficial. Ótimo. Então, como eu tava falando, ó. O paciente apareceu assim. Ó, o sinal do cacil foi esse aqui, ó. A gente aperta e fica meu dedo aqui. Isso chamado sinal do cacil. Cheio de Enem. O linfedema. Devido a trombose. Por isso, o linfedema pode ser várias coisas. Tá? Esse é a trombose. Qual é o tratamento? Fazer heparina pra ele. Vai dissolver esse trombone. Uma heparina a gente vai fazer o tratamento de três meses porque é abaixo do joelho. Se fosse acima são seis meses. Se fosse com embolia pulmonar, um ano. Então, abaixo do joelho são três meses. Vou passar um penotônio, ativar a circulação e meia elástica. Mas nesse momento eu acho que vai ser difícil. Você quer ir embora com ele? Sim, a sua esposa tem. Então, a minha esposa vai ter que dar um... Malhar pra ele ter uma meia laxa aqui nele, tá? Uhum. Diagnosticado, o tratamento é esse, tá? O tratamento faz em casa, não precisa mais de internar. Muito melhor pro paciente, tá? E vai dar tudo certo. Perninha. Vou continuar esse exame, mas esse aqui óbvio que não tem. Safena dele tá bom. Sempre diferenciando TVP de tromboflebite. Tromboflebite são veias assim, olha. Eu tô com ovo, olha. Essas veias de braço. Isso é uma flebite, pelo caso. Então essa é a nossa safena. Se for um trombo chamado tromboflebite. Lá embaixo, o que é o mais perigoso, é a trombose venosa profunda, lá dentro. Ok? Qualquer dúvida, manda pra gente. O Dr. René tá aqui. Obrigado pela paciência. Valeu, gente.